Isto poderia ser evitado. Os órgãos públicos orientam e cuidam da sinalização, mas todos precisam fazer a sua parte. Seja legal no trânsito. Se beber, não dirija. Respeite a sinalização e os limites de velocidade. Não utilize o celular ao dirigir e sempre use o cinto de segurança. Seja responsável e ajude a melhorar o trânsito da nossa cidade. Prefeitura de Matão. Um governo para todos. JP Manhã de hoje começa já trazendo informações da polícia. 14 acidentes de trânsito. É muita coisa, né? No final de semana, a gente vai trazer detalhes de um desses acidentes aí, mais algumas informações. Mas o Bruno Gazzoni está por lá e traz as informações. Bruno. Mais uma vez, bom dia, Fábio. Tivemos muitos acidentes de trânsito. Sete acidentes de trânsito com vítima e sete acidentes de trânsito sem vítima. E como destaque, Fábio, foi um furto registrado na rua Carlos Monteiro de Castro, no residencial das Acácias. Acabaram furtando uma moto do Daniel Rosa da Silva. O furto aconteceu por volta das sete e meia da noite. Esses foram destaques aqui da 4ª Companhia e do Plantão Policial. É com você aí do estúdio. Tentativa de estupro. Na tarde de sábado, o soldado William e o sargento Esteves quase foram atropelados por um caminhão. O caminhoneiro que tentava fugir após tentar atropelar uma prostituta, que teria se negado em fazer um programa com ele gratuitamente, intentou ou atentou contra a vida dos policiais. Eu conversei com o sargento Esteves. Nós tínhamos uma informação de um caminhão em atitude suspeita, um meio canavial, e nós entramos num carreador próximo ao aterro sanitário. De encontro, já vimos um caminhão vindo em nossa direção, a alta velocidade, nós desembarcamos na viatura. Era um caminho estreito, tentamos sinalizar para ele parar. Ele perdeu o controle e veio em alta velocidade por cima. O soldado William conseguiu pular por cima da viatura, eu consegui sair pela parte de trás. Não nos atingiu por pouco, né? E logo na sequência nós vimos uma pessoa no meio do mato, toda ensanguentada, nua, saindo gritando. Aí foi quando nós orientamos outras equipes para tentar fazer o cerco com o caminhão e nós fomos socorrer a vítima. Sim, ele chegou até a dobrada, fez a volta na rotatória ali, na entrada da dobrada, viu a outra viatura fazendo o cerco, a dobrada que estava nos apoiando, no nosso apoio. E voltou novamente a matão. Aí naquele meio conseguimos interceptar ele, mas ele não ia parar direito nenhum. É, nós encontramos no chão lá, documento dele, do caminhoneiro que está no chão, roupas dela que foram rasgadas e deixadas no local lá, uma garrafa de cunha que ele agrediu ela com uma garrafada no rosto, né? Está tudo no local lá ainda. Tinha pedra de craque também? A princípio parecia ter, disse, ter usado entorpecente, agora não sabemos se foi ele ou foi ela. É, a princípio ela disse que realmente ele tentou consumar o estupro, porém ela conseguiu fugir, onde ela estava muito machucada, correndo e ele com o caminhão tentando pegar ela. E ela vai se levar no ML, lá na quadra, agora para o exame. Esse caso começou assim, né? O sargento esteve e o soldado William foram auxiliar alguém que pedia socorro que estava tentando, estava sendo estuprada, ou estavam tentando estuprá-la. De repente, ao chegar próximo ali do lixão, do aterro sanitário, na rodovia do trabalhador, uma mulher sai nua, ensanguentada, no meio do canavial, correndo de um caminhão que tentava atropelá-la. Ao dar o sinal de parada, aconteceu isso daí. O caminhoneiro jogou o caminhão por sobre o sargento Esteves e o soldado William, e felizmente não os atingiu, né? E eu conversei com o autor dessa lambança toda, o caminhoneiro. Você tentou estuprar ela? Ela tentou, ela tentou me matar. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ela me matar? Você quebrou a garrafa na cabeça dela? Ela pegou a garrafa, tentou quebrar na cabeça, eu peguei, no mesmo momento eu consegui pegar a garrafa e quebrei na cabeça dela, pronto, acabou. Você estava usando droga? Não, negativo. Negativo, eu não. Só se ela estivesse usando droga, eu negativo. Era um programa que você estava fazendo? É, um programa, um programa, um programa. Estava muito tempo fora de casa e estava fazendo um programa. Estava com vontade, estava com vontade de fazer um programa. Pronto, tá? Só isso, só. Mas você chegou a agredi-la? Agredi, claro, ela me agrediu. Eu vou fazer o quê? Ela me agrediu? Por que ela que te agrediu? Ah, por quê? Não sei, ué. Não sei por que ela me agrediu. Não sei. É no mínimo para dar risada, né? Eu estou... Ai, ai, estava com vontade. Põe esse pedacinho de novo, Luiz, por favor. Estava muito tempo fora de casa e estava fazendo um programa. Estava com vontade, estava com vontade de fazer um programa. Pronto, tá? Obrigado, Luiz. Eu estava com vontade de fazer um programa. E quase que pegou o sargento, né? Mauro José da Costa, é o nome dele, tem 41 anos, foi preso em flagrante por tentativa de estupro, tentativa de homicídio. Nós tentamos também falar com a prostituta, né? Mas ela não quis gravar a entrevista conosco e ainda agrediu a gente, né? Me agrediu, atirou um relógio de pulso que ela estava, atingiu na gente, quase pegou no meu rosto, quase pegou no equipamento. Felizmente ela errou, senão a gente já estava aqui todo machucado fazendo o JP Manhã de hoje, né? Por muita sorte, acabou não me atingindo. O nome dela é Tatiane da Silva, ela tem 27 anos e ela teria cobrado 30 reais pelo programa ao meio dia, naquele solão. O caminhoneiro tentou pegá-la à força, disse que não ia pagar e estavam tomando conhaque. Ela teria usado crack, quer dizer, nossa, complicado, hein? Tatiane teve um ferimento na cabeça e esse ferimento foi o resultado de um golpe que ela recebeu de uma garrafa de conhaque. Eles tomaram conhaque e ele bateu com a garrafa na cabeça dela. Todo mundo ficou muito preocupado com essa moça, porque a princípio era alguém que havia sido pega por um cidadão, né? Que estava tentando estuprá-la. Depois, só no final da ocorrência, depois que ela já tinha tentado agredir a gente e tudo, que nós fomos descobrir, tanto a polícia quanto a imprensa, que se tratava de uma prostituta e que ela queria receber adiantado e deu todo esse problema aí. Mas felizmente não nos atingiu. No sábado à noite, durante aquela chuva forte, aquela rápida chuva forte, um cabeleireiro do Jardim Buscard perdeu o controle do seu veículo, um Ford K, e acabou entrando em um bar na rua Itápolis, esquina com a Taquaritinga. Ele feriu quatro pessoas, derrubou um pilar de concreto, que felizmente estava ali, e feriu quatro pessoas que estavam jogando baralho e assistindo ao jogo do Santos. Nós gravamos algumas entrevistas, dá uma olhada. Eu saindo aqui na porta para assistir o jogo do baralho, de repente eu olhei, o carro vinha ali numa direção, sem virar para a direita, e pegou o pessoal. Eu não trouxe o pilar. A vítima, como é que estava aqui? A hora que o bombeiro socorreu, o cara estava bem? Não, o madrão, do jeito que ele caiu, eu não fui deitado. Quantas pessoas? Estavam quatro. Quatro pessoas? Aqui na mesa? Na mesa. E os quatro foram resgatados? Os quatro foram resgatados. O mais prejudicado foi o Magão, vai ter quebrado o sistema. A base eu fui atropelado, eu estava segurado no pilar aqui, ó. Mais ou menos uns dois, três segundinhos. Eu saí para dentro, então, ei, se não fosse o pilar, teria matado todo mundo que estava aí. O carro acabou levando o pilar e atingindo o seu pai, mais três pessoas? Isso. Mais quatro pessoas. Segundo informações do Hospital de Matão, Denis Valdo Dantas Gomes, de 51 anos, e Ademir Donizete Casarini, de 48 anos, fizeram exames de raio-x, sendo que agora foi agendado ortopedista para avaliação mais precisa acerca desses resultados, desses exames. Laerte Carlos Anão, de 56 anos, e Carmo Pereira, de 55 anos, foram medicados e liberados. Felizmente, não aconteceu uma tragédia, como você viu aí, né, que o rapaz quase que, se ele não sai para comemorar o gol do Santos, teria sido atropelado. Greve na HDS-MECPAR terminou. Na última sexta-feira aconteceu mais uma rodada de negociações. Os funcionários foram recebidos pela diretoria e ficou decidido, então, o retorno ao trabalho dos mais de 70 funcionários que ainda estavam em greve. Segundo informações da própria empresa, a HDS-MECPAR, o aumento será mesmo de 10% no que havia sido decidido lá na reunião em Campinas. Os dias parados. Metade dos dias a empresa vai abonar e a outra metade os trabalhadores vão compensar com horas extras. A participação de metas e resultados, o PMR, terá o reajuste de R$ 200, chegando, então, a R$ 2.100. Hoje os funcionários já estão trabalhando normalmente. O que aconteceu foi que a greve deu resultado, porque conseguiram o aumento do PMR, mas não houve o aumento de mais 2%. Essa conversa com a diretoria foi produtiva e os funcionários, então, acabaram aceitando. A greve terminou e, como a gente vinha dizendo aqui, todos os dias nós torcíamos para que se resolvesse o mais rápido possível e que ninguém saísse perdendo. Felizmente, os funcionários não vão sair perdendo, vão fazer horas extras para compensar os dias que ficaram parados, a outra metade a empresa vai abonar e tudo acabou bem. É por isso que a gente fica contente, porque acabou bem. A gente não é nem a favor de um lado, nem do outro. A gente simplesmente quer o melhor para todo mundo. Vamos, o Gazzoni chegou lá já, no Corpo de Bombeiros, já dá para fazer? Então vai, direto do 9º Grupamento de Bombeiros, Bruno Gazzoni e as suas informações. Bom dia de novo. Mais uma vez, bom dia, Fábio. Tivemos um final de semana bastante movimentado aqui no 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Destacamos um acidente de trânsito na Avenida Padre Nelson, ali no centro. Um acidente de trânsito na Avenida Francisco Mastropieto, no Jardim Primavera. Mais um acidente de trânsito na Rua Itabros, em frente ao número 1086, na Vila Buscardi. Uma queda de moto foi registrada na noite de ontem, ali na Rua São Lourenço, em frente ao Posto Bétio. O destaque principal foi um acidente de trânsito, que teve uma vítima presa em Ferragens, na rodovia Washington Luiz, a altura do quilômetro 305. Essa vítima foi socorrida e encaminhada até o Hospital Municipal. Esses eram os destaques aqui do 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros. É com você aí do estúdio.